Aí, pra quem não viu o jogo, veio o Grisão, vai logo passar um resumo aqui, ó Pega a visão Hey Gris, troca logo Defesa que ninguém passa, o foco é a taça Verde é esperança, pra jogar bar nós tem que ter raça Se o Dudu tá em campo é correria Se é Rafael toca no Veiga, que alegria Abel Ferreira comemora com energia Dentro de campo é onde rola a magia Os cara até tentou, mas o Everton não deixou passar Reza pra Jesus, certeza que vai abençoar E abençoou o Dudu, que lançou uma caixa pra afirmar Onde a coruja dorme, que é pro torcedor comemorar Se daqui canta e vibra, a zaga com fibra No Allianz Parque, a festa é no nosso quintal E o Patrick, que não se encontrou, tá de fora Da área, aqui estou, tô e ativou o modo vulgar E o Patrick, que não se encontrou, tá de fora